Gente, eu tô com problema de visão. Aqueles ali, por acaso, são... é... PANTOS... É... 196... Só que você não vai roubar. Você não vai roubar. Por que que o soldado ali levanta a mão? Segura se levanta a mão, gente. Eu ganho assaltando ele ali, ó. Ele tá passando de sotorante, pô. Que trampo! É o poxa ali, é? Esse aqui é um PANTOS... é... 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 É porque eu tô com um problema na vista? Esse aqui é um PANTOS 1985? Não, esse aqui é um... Ah, então não é meu carro, não. Não, não. Vai ser um carro. Oba, tudo bom? Você não vai roubar na minha frente, né? Você não vai roubar na minha frente, né? Não, não, não. Isso aqui não é um PANTOS. 1800 de 90. Entra, pai, entra, pai. Não, eu achei que... ah, obrigado. Entra, entra na mala aí, pai. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Já tô errado aqui. Calma aí, gente. Calma aí, vamos acalmar os ânimos. Entra na mala aí, pai. Consegue entrar no porta-mala aí? Claro, pô. Então faz a boa, hein? Tem que olhar aí. Coisa linda. Toca lá! Toca, Marcos! Acelera! Vocês tão me ouvindo ou não? Tamo, tamo. Tamo, sim. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Que porra foi essa? Que porra foi essa que a polícia fez comigo, cara? Te prendeu lá... Mano, ó. Mas pelo menos, ó, a justiça foi feita. Eu matei um, Dieguinho matou outro. O Índio matou... Não foi feita não, irmão. Desculpa. Até... Parabenizo aí o trabalho dos senhores, mas não foi feita a justiça que eles fizeram comigo. Foi um bagulho que, meu irmão, vocês não tem ideia, meu irmão, o que eles fizeram comigo. Eu preferia ter tomado um balaço no meio da minha cabeça, ter sido esculachado na cadeira, tudo, mano. Mas eles ficaram me deixando... Eles me deixaram do lado de uma loura. A loura do banheiro ficou me prendendo pelo pulso ali. Mais de uma hora. Mais de uma hora, mano. Tu não tem noção. Eu quero pegar um caminhão e rebentar com a DP, pô. Não dá pra gente fazer isso, não? Papo reto. Na DP? Pô, eu ainda tentei desenrolar, mano, mas ela era... Ela não queria nem papo, mano. Não, filho da puta. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar meu carro ali, que meu carro tem quatro portas, é melhor. Putz, eu tinha que caroçar essa loura mesmo, mano. Eu tinha tirado ele aquela hora porque nós quebramos os polícias e nós veio trocar de carro, tá ligado? Pra não dar merda. Foi um tempão esperando vocês saírem da cadeia. Muito tempo, os polícias implicando com nós. Já aconteceu rebelião e os caralho a quatro e... Já tamo aqui indo... Tamo com ele, né? Eu tinha desenrolado pra ela liberar o... É, é, é. O Valsir. Eu tinha desenrolado pra... Os policiais querendo liberar ele, só que... Ela não queria isso, não, mano. Tanto que eu fui liberado, tá ligado? Caralho. Onde abaixa esse... Onde abaixa, chat? Aqui, né? Água. Trabuquinho. É o Creópata. Que que foi? Que que foi? Você perdeu seu Trabuco? Perdeu, né? Pô, tá muito alto os... Perdi, pô. Óbvio. Volume dos efeitos sonoros. Pô, não tá acontecendo nada, cara. Fala... Fala a verdade. Vamos no... Vamos na lojinha de roupa, na lojinha de... Um barbeirinho pra tu mudar esse cabelo e mudar essa roupa? Vamos? Que que você acha? Irmão, com todo respeito. Bora, rapaziada. Eu preciso que a galera lembre de quem eu sou. Porque eu preciso fazer vingança que eles olhem nos meus olhos e lembrem do que eles fizeram comigo. Não, você... Você é o homem da revolução e não vai ser diferente hoje. Com certeza. E outra coisa. Tem um pessoalzinho atrás de nós aí, tá? É um pessoal bom, hein? Já vi uma galera fitando nós. É mesmo? Eu tava falando pra ele aqui... Pra onde? Vou mandar essa roupinha e esse cabelinho aí. Porque senão vai ficar muito fácil pra eles virem achar a gente. Calma aí. Fala de novo, mano. É perto do motel, mano, é? Perto do motel, bro. Tu tem rádio aí, ô Cleo? Tô sem rádio. Deixa eu ver aqui, calma aí. Ah, é. Mas... Tô com porra, irmão. Os caras deixaram um bolinho, mano. Como é que eles estão debaixados? Bora, irmão. Bora. Eles deixaram o brigadeirinho pra mim, mano. Esses polícias. Puta que... Sai desse carro bomba aí, pô. Bora, bora, bora. Entra aí, entra aí, pô. Corrível, pô. Bora, rápido, rápido. Vamos agitar, vamos agitar. Qual a ideia? Qual a ideia? De coração. Vamos traçar um plano aqui, família. Irmão, a ideia é a seguinte. A gente tem que arrumar trabuco pra quem tá sem trabuco. A tia não tá na cidade. Tenta... Você consegue falar com o Omama ou com o Cleber Belentim? Eu tô sem celular. Tá sem celular? É. Eu consigo só pegar o celular. Vou jogar no teu peito aqui agora. Eu liguei... Joga no meu peito. Eu liguei pra ele mais cedo, mas não rolou. Sai do carro aí pra eu conseguir jogar pra tua. Qual foi? Vou passar o celularzinho pra ele aqui. Pra ele ligar aqui pros caras do trabuco. É, eu passo aqui. Tá suave. Valeu, Eduarda. Obrigado pelo Prime. Pô, galera. Obrigado pela moral que vocês dão aí, de coração. Aquela favela lá do... Pô, tu acredita que o cara não tá, mano? O cara não tá, bro. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois? Caralho. É, eu só tenho de um, na real, né? Cê tem um telefone do Coringa aí? Tenho. Liga pro Coringa. Nada, não tá na cidade. Ô, Bebel. Ô, Bebel. Se tu subir a grota sozinho, ele não te dá um trabuco, não. Os caras gostam de tu, porra. Não dá, não. Porque eles sabem. Na grota, Bebel. Eles sabem. Eles sabem já, mano. Eles não tão corrente comigo? Só contigo. Mas o Bebel, eles trataram melhor na moral. Não, pô. É com ele. Porque a galera que tá com ele, pô. Trataram na moral, assim. Não me expulacharam, mano. Não, mas o que que eles falaram pra gente aquela vez? Fecharam o Paulo. Ah, tá, tá, tá chamando. Tá chamando. Tá chamando. Quem? 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 Moringa? Rapaziada que fornece o estrabuco aqui na cidade. Vai, beleza. Aí, melhor entrar no carro, hein. É, entra aí. Pra nós não ficar vulnerável. Porra, não deu em nada. Calma aí. Deixa eu só ligar pro Paulo, então. Vai. Ligar pro Paulo? Paulo Plínio? Filha da puta aí. Errei em fazer isso. Errei em fazer isso. Errei em fazer isso. Só não... Mano, só não atende chamada de vídeo. Chamada de vídeo eu não atende de maneira alguma. Fica atrás soeira esse arrombado. Bota o cinto aí. Porra. Abastecer aqui, mano. O que que tá acontecendo que não tem nascido ninguém na cidade, cara? Pra quem que cê tá ligando? Pô, todo mundo, meus contatos todos, cara. É ali o posto. Mas o Bucicrude não tá atendendo não, Elso. É mesmo, tá geral dormindo hoje, né, mano? Valeu... Valeu... Ouvezera. Ouvezera. Eduarda. Larissa. Gus. Jó de Caldas. Vou abastecer aqui. Jogo rápido. É que naquela VES lá, só postura que tem contexto, mano. Mas se bem que depois daquele dia que a gente caroçou os caras, também nem sei mais. Escaroçaram eles depois? Porra. Os caras se meteram numa treta que nem era deles. A gente teve que deixar eles na... Ih, foi mal. A gente teve que deixar eles na horizontal. Ah, que isso, cara. Porra, não tô conseguindo guardar o celular, mano. O músculo de escape aí, tá ligado? Consegui, consegui. O músculo de escape. Entendeu? Entendeu, Diego? Entendi. Boa noite. Boa noite, presidente lindinho. Graças a Deus consegui falar com você. Tudo bom, meu irmão? Desculpa, com quem eu falo? Eu não converso com estranhos. Valcir Cabasso, amigo do prefeito. Grande Valcir Cabasso. Como é que tá na presidência aí? Olha, eu amanheci com a boquinha doendo, né? Tô com a boquinha toda fodida. O que que é? Felizmente eu caí de boca no peru do meu amiguinho 18 vezes. Na verdade foi 19, mas eu não gosto de número ímpar. Poderia arredondar pra 20, mas pô, seria um absurdo, né? Cair 20 vezes é um absurdo, né? Aí arredondei pra 18. Maravilha. E pro senhor, como é que o senhor está? Que bom que ficou tudo bem no final. Tô bem, cara. Tô bem, feliz da vida. Bom falar com você, saber que você tá bem, independente disso daí. Agora, uma coisa eu te falo. A cidade não tá nada bem não, presidente. Tá uma bagunça da porra aqui, uma poluição sonora, nossa senhora. Não, e outra coisa. Você soube que o hospital privatizou, né? Não é possível. Tô te falando. Paguei mil reais a consulta. Falar pra você, nós tem que pegar um caminhão e entrar dentro da prefeitura com essa porra desse caminhão, velho. Essa cidade aqui precisa ter, porra, alguém que cobre os seus direitos de uma maneira civilizada, lógico, né? Por isso que pode ser um caminhão pequeno, não precisa ser uma carreta. Pequeno, forte, também acho. Que aí é uma forma da gente protestar sem muitos danos. Muitos danos, exatamente. Deixa eu te falar um negócio. Eu tô com uma ideia aí, cara, porque tão tentando, tão querendo minha cabeça lá na grota. Não sei se você soube disso aí, também tem um tempo que a gente não se vê. Tão querendo minha cabeça lá independente. O que que eu queria fazer? Tá rindo? Mas pessoal, mas o senhor queria fazer o que, meu querido Valdir Bagaça? Como é que é mesmo teu nome? Valdir, Valsir Cabaço. Valdir, Valsir Cabaço. Certo. O que que eu queria fazer? Eu queria pegar, estourar o hospital todinho com a porra de um caminhão. Aí pode ser grande porte, né? Acabar com a porra do hospital pra chamar a atenção desses nossos governantes, né? Das autoridades públicas. E, na sequência, estourar a polícia militar. Acabar com todas as vidas presentes daquela corporação filha da puta. E tentar incriminar a grota nesse feito. Tu tá comigo, lindo? Posso te falar um negócio? Deixa só aqui no cantinho, que tem uma velha fofoqueira aqui, sei lá, ouvir a conversa. Espera aí. Vou falar um negócio bem papo reto contigo. Valeu, Rianzira. Vamos fuder com essa porra hoje? Vamos fuder com essa porra hoje? Eu tô contigo e não abro, meu irmão. Se você vier pra cima, eu tô contigo, velho. Eu vou até o encontro. Joga like! Tô na praça. Dançando. Coisa linda. Tô indo aí até o encontro. Pô, ué. Não perde essa mania de dançar na praça, né? Sim. Tô à tua espera, hein? Como foi? Ele tá mandado? Paulo Plino tá mandado? Seguinte. Seguinte. Paulo Plino não conseguiu me atender. Eu tava no meio de uma... Parece que a polícia... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. A polícia tava fazendo uma abordagem. Mas eu acabei de falar com o Lindo. Presidente Lindo. Mentira que você falou com o Presidente Lindinho. Presidente Lindinho. Presidente Lindinho tem nada. Presidente Lindinho é. Exatamente. Presidente Lindinho? Exatamente. Da Co Corporation. Trabuqueixo da Co Corporation. Quem tem os Trabuco é o... É o Augustinho. Nós temos que achar o Trabuqueiro. Lindinho é um fodido igual a nós, pô. Cê tá brincando. É. Mas vamos lá. Mas o menor tá com a disposição, tá? Exatamente. Ele é o nosso material humano. Isso que é material humano. Isso que é importante. Excelente. Vamos lá, vamos lá, então. Então, vamos lá. É mais um pra eles matar, pô. Fala comigo. Fala no meu lugar. Mais um pra morrer no meu lugar. É. Caramba. Onde que ele tá? Onde que ele tá? Praça. Toca pra praça. Tô indo pra praça aí. O Matato tá lá também. É bom que já dois em um só. É. Isso. Já encontra com eles lá. A gente já traça os planos todos. Porque a gente vai ter que acabar com os puxos. Espera aí na praça aí. A polícia, né? A polícia, né? Paulo Plínio na voz. Cara, tava numa situação ali dos policiais ali. Conseguiu sair numa boa? Consegui sair numa boa ali, pagando uma propina. Graças a Deus. Sempre dá pra dar um jeitinho, né, Paulota? Ah, daquela forma, né, cara? Deixa eu te falar um negócio. Como é que tá esse cozinho hoje? Como tá meu cozinho? Ele brinca muito. Que pergunta é essa, cara? Estou estourando ele. Tô brincando contigo. Deixa eu te falar um negócio. Que isso, cara? Deixa eu te falar. Eu, cara, tô falando com você na boa aqui. Porque já faz uma semana. Mas você foi um baita de um traíra, né? Como é que a gente tem que achar um presidente dirigente? Entra aí. Entra aí. Passou isso, cara. Entra aí. 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 Eu tô puto também. Então quero acabar. Você foi preso? Exatamente. Fui preso, mas não fui preso. Me liberaram de vida. Vamos te ver lá, ué? Será que foi horário diferente? Você que tava na rebelião? Você que tava liderando? Peguei o finalzinho, cara. Pegou o finalzinho da rebelião, né? Sabia que tu tava metido nisso. Também tu tava do outro lado. Sabia que tu tava metido nisso, que tu é praga ruim. Tu é do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Não, cara. Eu queria ter chegado mais cedo, viu, cara? Pra gente fazer uma dominação naquele local. Foda-se. Pode crer. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar veículos de grande porte e estourar o hospital todinho? Tá comigo nessa? Cara, eu tenho um blindado. É? Então vem aqui na praça. Vamos conversar sobre isso. Tá onde? Na praça. Tá. Pera que eu tô perto do presídio. Tô indo aí. Coisa linda. Ah, cês tão aí. Entra, seus padres. Valeu. Ah, ele tá vindo aí com blindado aí. Vai lá, vai lá atrás. Ele tá vindo com blindado? Cadê o presidente Lindinho? Porque nós não tá achando esse arrombado. Liga pra ele. Me deixa parar aí do que tá acontecendo, galerinha. Eu acho que é esse paspalho aqui, né, não? Ô, Lindinho. Lindinho, ó. Oi. Moleque, ele tá com a roupa desde aquele dia, ó. A sunguinha. Eu acredito que eu tô segurando o celular até agora porque eu não lembro a porra da tecla que guarda. Escape. Escape. Músculo de escape. Cara, não tá guardando essa porra, velho. Tá pra digitar? Tem que parar de digitar. Aí, ó. Entra na mala. 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 Tem que mirar. Mirar com o músculo alternativo aí. É. Esse papinho de músculo tá foda, hein. Caralho, esse papinho. Não, esse papinho de músculo é o melhor que tem, moleque. É. A melhor saída de todos. A gente vai esperar o Paulo Plini aqui? Então, eu acho que a gente pode deixar esse cara de xerega também, pra ele já começar a ficar puto. Já entender que eu não tô do lado dele, né. Então, mas a gente tem que marcar outro lugar. Aqui não, é. É. Não, então. Mas vamos ter. A gente precisa... Será que ele consegue os trabocos pra gente também? É foda também. Não sei se eu confio nesse cara. Toda hora ele fala que eu sou traíra. Tá legal? A questão é que ele não... Que a praça é a zona neutra pra ter essa conversa aí. Onde a gente consegue esses trabocos? É... Só quem eu sei é o Coringa. O Red. E... A tia. A tia. A tia não tá na cidade, mas a tia não tá na cidade. Cê acha que a tropa lá da SV dá uma moral pra nós, não? Não sei. Cê quer ir lá? Vamo lá, vamo lá. Tu tá maluco? A gente crivou os caras de bala semana passada, pô. Não crivou não, pô. A gente tá maluco não, rapaz. Não foi lá, não. É, vamo lá. Cara, quer esperar o Paulo Plini aí pra ver se ele tem algum patato? É, espera aí. Porque se não adianta de ficar andando e eu não consegui, irmão. Sem isqueiro não vai dar pra fazer revolução. Exatamente. Mas a gente tem que ver certinho qual é a índole do Paulo Plini que cê sabe como é que ele é, né? Ele é safado, mano. Tem que tomar cuidado com ele mesmo. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, filho. Hum. Tem que se alimentar do cuidado. Aí, o Red tá falando comigo aqui. Mandou mensagem. Ah, caralho. Liga pra ele. Já liga logo, papo e mensagem lá. Tô ligado, tá ligado. Mensagem ao caralho. Aí, o chat tomou espurra aí, ó. Ficou só no emoji, né? Eu comecei a sofrer com a fome, tá ligado? Quem tá falando isso? Aí, o J.C. Ah, agora a gente tá falando, né? Tem comida aí, hein? É porque... Caralho aí, vocês não tem nada também, seus filha da puta. Eu tinha, já comi, ó. Deixa eu dar um papo. Enquanto tá parado aqui... Fala comigo, Red. Fala de roupa. Qual é, meu parceiro? Que que cê manda? Deixa eu te falar um negócio. Meu Deus. Tô com uma rapaziada boa aqui, um material mano bom. Rapaziada boa. E tô com umas metas aí, pra poder tá... Valeu, valeu, velho. Precisava muito do meu amigo nesse momento, em termos de Trabuco. Como é que tu tá? Trabuco? Cara, eu tô indo agora roubar uma joalheriazinha, mano. Fazer uma açãozinha com a rapaziada do Globo. Faz um tempão que eu não dou atenção aqui pra rapaziada, né? Não aparecer no final de semana e tal. Tô unindo a rapaziada aqui pra roubar essa joia e depois eu tô livre. Eu vou ali correndo na loja de roupa rapidão. Quando tu tiver livre, tu consegue me ligar? Consigo te ligar. Mas aí que tá. A pistola eu tô fazendo 8 mil caras com bala, hein, cara. Tem dinheiro, tu não? Caralho, o bagulho seria tipo tentar fazer uma esquema de permuta, tá ligado? Que isso, mano. Pula pro P1 aí, ô, diga. Pô, mas aí tu não é influenciador, né, irmão? Permuta, acho que eu vou fazer permuta com arma. De graça. Acho que eu sou o quê? É verdade. Então eu pensei de repente fazer uma parada meio consignado, consignado. Ou não, ou não. Vocês jogam o trabuca, a gente pega o dinheiro e devolve os trabuca. Machista! 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 Pula pra pular, você não vai conseguir entrar não, mano. Pera aí, tem um machista aqui tomando porrada. Machista, opensou! Opensou! Qual foi? Machista! Pera aí que o cara tá me ligando aqui, velho! Machista! Oi! Oi! Fala aí! Tamo chegando aí. Ele não tá aí não, né? Só não, eu acho. Tá lá do Vanilla ali, ô! Porra! Você viram que o Poderoso tá na cidade? O que eu falei, não? O que é? Então, eu não escutei, mas eu sugeri, não sei se você ouviu a ver se... Deixa eu passar a visão aqui, ó. Eu tô roubando uma joalheria pra manter a rapaziada da favela aqui unida que faz um tempão que eu não broto. Ah. Mas como o armamento não tem dinheiro, eu tô atrás do Paulo. O estacão dele é Paulo, ô louco. Ele tá postando foto falando que meu amor é represo, escaralho, sobe lá, zaralha os outros, enfim. Quero passar ele. Se o nosso objetivo for incomum matar a mesma pessoa, eu posso disponibilizar pra tu cinco pistolas pra nós ir atrás dele. Se nós for atrás e a missão der bom, eu deixo contigo às cinco. Se der ruim, tu vai ter que me pagar depois. Demora trocando roupa aí não. O que tu acha? Bota qualquer merda de roupa aí. Perfeito, perfeito. Tô dentro, tô dentro, tô dentro. Mas tu vai passar ele? Com certeza, o cara tá na minha. O cara tá na minha, já tá confiando. Tá na tua, ele? Pra caralho, acabei de ligar pra ele. Ele falou, opa, cara, não sei o quê, vamos se ajudar, vamos se unir, o caralho. Aí tu sabe como é que eu sou, né? Me aproximo da pessoa... Ah, ele falou que queria se unir, aí tu quer se aproximar dele pra depois dar-lhe o famoso. Ué, tu não sabe como é que eu sou. Seguinte, então de quatro, acabando a joalheria aqui eu te retorno, Visão. Já que ele quer se juntar contigo pra te pegar, irmão, nós já rende e ele já era, acabou. Tamo pronto aí. Coisa linda. Vai lá na joalheria. Bom trabalho, irmão. Visão é nóis. Ó, parece que a gente conseguiu aqui os trabucos, hein? Fala pra nós. Ai, Manoel, entra na mala rapidinho. Só que a gente tá com a meta, a gente vai ter que passar o Paulo. Mas qual é... deixa eu te dar o papo reto. Papo retíssimo mesmo. Tramóia dos dois, né? Tramóia do Paulo com os cara tão te atrasando aí. Deixa eu te explicar a situação que aquela hora eu comecei a explicar e não terminei. Coisa linda. Os cara... Tô no porta-malas aqui, mano. Paulo Plínio. Os moleque... Ó, voltando naquele... Os moleque foram lá no morro no dia que eu não tava aí também. No dia que eles chegaram aí na cidade, foram os moleque aí no morro. Foi o Lil Bataco, Postura e... Chegaram lá, se depararam com quem? Com o Paulo Plínio. Falaram que era teu filho. O Paulo Plínio quis agarrar geral. Se macomunou com o Red lá. Passou o Lil. E mandou recadinho falando que era pra gente voltar com você lá na segunda-feira que ele ia te passar. Ou então que era pra nós se armar até os dentes que segunda-feira ele ia te caçar. E ele e Paulo Plínio é um macomunado. E perguntamos como é que ele sabia disso, que foi você que tinha matado não sei quem de cima da laje. Ele falou que foi o Paulo que falou. E o Paulo falou que você mesmo falou pra ele no hospital. Que você tinha feito isso. Entendeu? Ou seja, os dois estão mais acomunados. Certo, isso aí. Filha das putas. Ele tá me ligando agora o Paulo. Quem te ligou foi o Red? Mas eu tenho que fazer eles entenderem que eu não tô percebendo isso. Então, deixa eu te dar o papo real. Então. Faz eles entenderem que você não tá percebendo. A gente tem que pensar uma parada aqui pra fazer o veneno voltar contra eles. A volta do anzol, tá ligado? Pois é. Pra eles achar que eles estão por cima e no final eles vão ficar tudo de xereco. Fala Paulo! Inclusive aí ó, um que tava dentro da mala vai no carro com o idoso lá que tinha três dentro da mala e nós nem viu, mano. Porra, não é? Vocês saem saindo, porra. Olha lá. Beijo na missão. Fala comigo, Paulo. Toquinha molhada, cara. Na praça, carai. Ah, ele tá na praça, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá conversar com ele. Tamo indo aí, perdão. Vamos lá. Beijo de amigo. Vamos lá, pô. Vamos sim. Vamos lá, Vinícius. Vamos lá, Vinícius. E tal. Ele... Ele tem que achar... Ele não pode saber o que eu sei dessa parada. Não, não. Ô Corvo, guarda esse Trabuco, Corvo. Tá maluco, Corvo? Que foi, cara? Que porra é isso? Tô dentro do carro, filho. Calma, cara. Oxi. Mas vai descer na praça, Trabucado, cara. Ah, eu guardo aqui dentro do... Tem como guardar. Ah, dá pra guardar dentro do carro? Dá. Coisa linda. Deixa eu te falar um negócio. Que que a gente vai falar pro Paulo agora? Bora, a gente tem que ganhar ele. A gente tem que ganhar ele, ó. A gente tem que ganhar ele, ó. A gente tem que ganhar ele, ó. A gente fala aí se o Red tá querendo passar ele, bababá. Só que ele já sabe que a gente vai falar isso, tá ligado? Porque o Redu já toma como nada. Entendi. Então a gente faz tudo que eles querem. A gente tá pedindo pra dar berda, é berda, é muito baixo. Só que ao mesmo tempo não. Vai, vai. Vai. Vamos parar aqui mesmo. A gente manda que quer pegar a polícia que precisa da ajuda dele. Aí, ó. Ih, ficou acordado aí. Ih, ih. Esse cara vai puxar, vai matar. Ele vai, ó. Ele vai, ele vai. Quem roubou a moto foi embora. Aqui, ó. Ele bateu ainda. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá. Se eu não for, é muito igual. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Alô, Paulo? Esse cara é louco. Eu não? Paulo! E aí, ruiva! Só eu não, só eu não. Cadê? Ô, Big Joe! Pega aí. Ah, ruiva aí, Big Joe. Voltou, cara. Ruiva aí, ó. Pega aí, Big Joe. Porra aí. Não pegou o cara no carro que eu te falou? Esse cara tá aqui não, hein, mano. Colega, não sei se você conhece o Paulo Plínio. Você viu ele por aí? Foi ela sim, foi ela sim, Big. Esse cara tá mandando caô pra gente. Lá, lá, lá. Cuidado com isso. É o quê? Ô, louco, rapaz. Cadê o Paulo Plínio? Cadê o Paulo Plínio? Cadê o Paulo Plínio? Cadê o Paulo Plínio? Rapaz, vinda aí. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Ele marcou pra gente aqui na praça. Tudo bem, pô. Tudo ótimo, rapaz. Cadê o Paulo Plínio? Esse cara foi barra. É o Chiririque, rapaz. E aí, Chiririque? Como é que você tá, cara? Coisa linda. É... Valsir Cabaço hoje, o vulgo. Valsir? Ô, senhor Valsir. Coisa ótima. Vamos matar quem hoje? Não, deixa abaixo. Eu quero paz. Quero conversar agora com o Paulo Plínio, trocar ideia, fazer um negócio. Tudo dentro da lei. Não, ele falou que tava aqui na praça. Eu tenho aqui, peraí. O melhor que eu vi ele passar por aqui, hein. Ô, Cleo, chega aí rapidinho. Chega aí, chega aí. Acho que tá em curto aí, ô, Ceboso. Tá em curto aí, eu acho. Vem cá. Poxa, 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 poxa. Ele tá naquele carro blindado ali, ó. Ele não tá aqui, mas a galera... Que que foi? Ele não tá aqui, mas a galera dele tá, tá ligado? É, tá meio estranho. Eles tão vendo quantas a gente tem. Isso aí. Vamos meter o pé daqui. Ele tá naquele carro blindado ali. Ele tá no blindado ali. Veio tanto de gente. Só palmeando o que a gente tem. Na minha época, na minha época, tinha ninguém na praça. Não ficava ninguém. Vamos vazar. Vamos pro carro do bebê, olha. É, na minha época eu ficava ninguém aqui. Bora, bebê. Era tudo vazio. O pessoal ficava no hospital, mecânica... Puta porra. Vai fazer o que aqui? Vem, presidente. Entra aí. Você é o essencial. Presidente não pode faltar, irmão. Já foi geral. Tá faltando. Tô sentindo falta das pérolas do presidente. É mesmo? Cadê ele? Tá vendo não, mas a galera dele tava ali, tá ligado? O poderoso. O poderoso anda com ele, pô. O poderoso anda com ele, pô. Você acha que não tá com ele, já? Rapaziada, o barulho é o seguinte. Eu te mandei uma mensagem avisando aí que o poderoso tá... O poderoso é fechado com o Paulo? É, pô. Ele tava rodando a gente ali. Eu avisei. Eu ainda avisei e puliu aí. O poderoso tá ali entrosando ali. Ele tava ali do lado só olhando a nossa conversa. Tá correto. Os cara tava junto dentro do carro blindado ali, os dois. Tenho certeza que era ali os caras dentro do carro blindado. Sim, pô. Só... Eles pediram pra gente ali só pra ver quem que tava com nós. Quantas pessoas tinha. Baixo, caralho, a quatro. Filha das puta, cara. Tá ligado? Pode dar mole pra cojar aqui não, meu irmão. Aí, te falar. A gente tem que se reorganizar. Vamos parar num lugar seguro aqui pra gente se organizar. Isso. Tem quantos armados aqui, ó? Eu tô com fuzil aqui, mas tá quase quebrando, mas dá pra brincar. Uhum. Eu tô armado também. Tá... Dá pra trocar isso. Tu tá armado, Lil? Lil também tá. Não, tô armado não, mano. Tá todo mundo destrabucado, porra. É a maioria. É a maioria destrabucada. Mano, não vai ter jeito. Vamos ter que subir uma comunidade pra hora, mano. Pelo sim, pelo não, a gente vai ter que conseguir alguma coisa aí. Nem que seja uma hkzinha. Cadê aquele... Na VS os caras odeiam o Paulo Plínio, mano. Então, vamo lá. É, então. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, então, agora. Vamo lá naquela favela lá. Vamo lá naquela favela lá. Vai direcionar a favela dos Vermelhos lá. Tem nada pra oferecer os caras, mané. Pra eles deixarem o trabuco na nossa mão. Irmão, tem nada pra oferecer. Tem nada pra oferecer a morte do Paulo Plínio, filho. Exatamente. Mano, tem 25 mil aqui também, se eles quiserem. Uma hkzinha o quê? Cinco? É. Então... Ai, vou tirar um cochilinho muito rápido aqui, hein, família. Tira sim, deixa ele tirar não. Então eu acordei e a baguncinha nem aconteceu ainda. Ainda não. Mais ou menos, você não sabe de nada. Só eu já matei três hoje. O que houve? Já matei também. Já matei polícia, já matei palhaço, já matei gente da grota. Não, já matei quatro hoje. Não, já matei quatro hoje. Foi quatro, foi quatro, é. É. Matei quatro já hoje. Abel Brasil? Abel Brasil não, só mandado. Os caras... Eee, tá lá o cinto que não usa. Garoto novo, mano. Ficou? Ficou não. Ficou não. Ai! Qual é a mané? Fudeu. Olha o cinto aí, pai. Esqueci. Tô todo fudido. Vamos no... Caralho, fudeu, mano. Tô todo fudido. Os caras vão ficar palmeando nós agora. O primeiro lá veio a situação. Ai, ai, ai. Eu vou fazer a boa pra tu. Eu vou te jogar um kit médico no teu espeito aqui, mano. Joga aí, joga aí. Porque é situação de risco agora. Boa noite, senhores. Por onde a gente tá indo mesmo? Que eu ainda não sei. Olha. Ele aí se manifestou, rapaz. A gente tá indo matar um monte de gente. Ué, não ia pra igreja? Depois. Depois a gente vai lá pedir a benção. Tu tá atrabocado, meu mano, ou não? Ainda não. Contou o meu parceria. Não tá, não tá. Fortalece aí, bebê. Tem que olhar pra ele, tem que olhar pra ele, mano. Tô parado aí, cara. Tô parado. Tô parado. Tô parado pra ir já, já. Foi pra tu? Pra mim mesmo. Vamo lá. Caralho doce, chegou rápido aí. Ah, eu acho que ele tava seguindo a nós e já virou pra lá. Pô, pera aí. Eu preciso beber uma água daqui a pouco. Tem que acabar de botar o kit aqui, mas ela tá me curando aqui. Camisa de ítimo. Camisa de ítimo. Camisa de ítimo, não. Só cuidando. Ah, moleque. Firme e forte? Porra, como que eu não entro nessa mala? Forte igual cheiro de bosta? Com certeza. Pô, Manel. Poderoso tá tramoia com ele. Pô, vocês falando altão no carro poderoso do lado. Eu falei, mano, o cara tá ali, só entrosando ali olhando. Vocês continuaram falando. Fala comigo. Tem coisa que a gente não fala, só sente. Ih, cara, passei direto pro lugar errado. Era pra... Que história é essa aí? Tem que ser alto, vamo. Vamo lá na... Buscar os trabu... os trabuquinhos. Vamo tentar, né? Hum... Não, eu vou buscar, filhão. Eu vou chegar lá e vou conseguir, porra. Se os cara tiver lá, né, irmão? Vai tá indo lá. Olha a praga! O travi não foi lá, não tinha ninguém. Que que houve que tu me ligou? Pera aí agora. Passou, 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 pai. Passou, Belma. O irmão tava olhando o painel aqui, tá ligado? Uhum. É isso aí. Vamo, vamo. Caralho. Caralho. Qual? O chat tá chatão aí, mané. Que tão falando. Que que houve? Caralho, galera. Segura aí, mané. Porra, vamo na moralzinha. Foda que aqui fica muito morador, né? Com essas PTzinha apontando. Deixa fluir o RP, vamo devagarinho. Vamo devagarinho. Vamo devagarinho, mano. Tem nada na tua casa não, Bebiol? Trabuquinho? Não. A única coisa que eu tenho tá na minha mão. O que eu tinha eu dei um pro Diego e um pro Corvo aquele dia lá. Uhum. A minha tá aqui comigo ainda. Mano, não tem ninguém aqui não, mané. É. Aí, ó. Ei. Não é daqui não. Mas se fosse parar, velho. Não é daqui não. Pô, mas... Desce mais um pouco, então. Desce mais um bocadinho aí. Mano, se continuar indo aqui, você vai lá na grota. Aí, aí, ó. Aí, ó. Os carrinhos vermelhos aí, ó. Não, pô. Nós paramos lá embaixo, pô. Nós paramos lá embaixo. É, isso que eu falei da outra vez. A gente parou lá embaixo. É. Tem um rádio meio nele ali. Tem um bagulho aqui, né? Meu querido! Entra! Cadê você, irmão? Aí, nós paramos aqui, ó. Irmão. Foi nesse recuo aqui mesmo que a gente parou. Foi nesse estacionário mesmo. Foi. Tem ninguém. Tem ninguém mesmo, não. Aí, na moral. Rapaziada de São Paulo, parabéns pelas pizzas daqui, mané. Puta que pariu. A pizza daqui é o outro nível. Pode é que macia. Tá alguém na facada, filho. De coração. Puta que pariu. Isso aí eu tenho que dar o braço a torcer. Qualquer pizza que tu chama no aplicativo é maravilhosa, porra. Porra, meu celular não para de tocar, velho. E eu não consigo atender. Você é o presidente, né, mano? Você é o presidente, Lindinho. Putaria de bom. Lindinho, tu não tem contato no Trabuco aí, não? Cadê aquele corinhão aí que você... O Lindinho tá aqui, o Lindinho? Tá na mala aqui, comigo. Porra, tô ligando pra ele. Cadê esse cara, bro? Ai, então é tudo. Tá aqui na mala, porra. Não dá pra pegar o celular no porta-mala, seu animal. Porra, mas eu tô... Você não fala porra nenhuma. Tô querendo que você participe aqui, caralho. É, ele tá tímido. Não, mas é porque ele é assim mesmo. Esqueceu, do nada ele solta uma piadinha. É verdade, é o estilo dele, é o estilo dele. É o estilinho dele. Ele é o Zezinho Pérola. Zezinho Pérola. Mas tu me chamou? Tu me chamou, eu não vi. Eu te liguei aí, achei que eu não tava aqui. Mas deixa eu te falar um negócio, lindo. Pô, mas você pode parar de ligar? Tá tocando até agora. Papo reto? Liga pra ele aí, liga pra ele aí. E a musiquinha é muito gostosa. Tu não tem um telefone desses menores não, Lil Bataco? De quem? Daquela favela lá? Deixa eu ver, acho que não. Deixa eu ver aqui. Acho que só o Postura tem, né? Tenho nem contato nesse celular, mano. Tieta off, tieta off, chat. Aqui, deixa eu ver o negócio. Como é que a gente vai fazer pra pegar o bonde? Ainda não entendi, pô. A gente subiu comunidade, eu acordei... Acordei e a gente tava subindo comunidade. A gente tá atrás de Trabuco, mano. A gente tá atrás de Trabuco. Só que tá ruim pra arrumar, tá difícil. Pô, o Red meteu aquela... Então, o Red meteu aquela que ia arrumar, mas você caô, né? Pelo que eu fiquei esperançoso. Vai arrumar, não vai, não vai. Vai passar, gente. Te fala, não vale a pena jogar um boi de piranha lá no meio, não. Alguém de bucha? Alguém de bucha? Ligar pra ele e falar... Não, pô. Chegar pra ele e falar, vou mandar o garoto ir aí buscar. E manda um só. Quem vai ser uma bucha? Ou seja, alguém de burro Eu acho que é uma boa Pra gente tentar entender o que os caras vão fazer Se os caras fuzilar o otário Que isso, cara Não, você não, porra Você é uma peça importante Tu vai ser fuzilado, irmão Você é uma peça importante, meu irmão Manda um outro otário Lindor Lindinho Presidente Manda o Lindinho lá Lindinho Pois não, meu querido Tu consegue subir a comunidade da grota E falar com o Red que você quer os trabucos Que você veio a meu mando Mas é claro Perfeito Ah, fechou Tem rádio aí? Rádio? Lindinho Não, mas puxa a rádio lá em cima é suicídio, porra Não, mas só pra deixar no esquema Já deixa o Lindinho ciente da nossa rádio Que se vier um... 4, 7, 5 Vocês querem que eu volte com quantas armas? Valeu, Rick, obrigado pelo Prime 20, 30 5, 5 Valeu, tio Chapado Se conseguir trazer 15 é bom Táquios, valeu pelo Prime E Arpes, tamo junto 8 meses Pinto e Pau Diego Pacelli Dois meses Mais um mês nessa merda Tamo junto Você é foda Valeu, Diego O Lindinho, agora é aquilo também, tá? MR Mr. Gomes Tamo junto Se tu morrer por tua conta e risco É, exatamente Você sabe que você tá assumindo o risco, né? Mas se tu voltar vivo Tua patente sobe Eu tô aqui pra isso Fica tranquilo Essa arma não é pra usar contra eles mesmo, não, né? Só pra me vender Não, jamais Lógico que não Não, não vai acontecer nada Então acho que vai ser mais fácil Eu só preciso que você seja um mensageiro A gente só lança o projeto Quem mata é Deus O Lindinho tá em live, chat? Ele tá em live? Exatamente Exatamente Pô, preciso ter lá essa... Esse desenrolo com... Na comunidade Fala comigo Caraca, mano Deixa eu... Teu visual tá muito bonito A gente perde vocês de vista, tá ligado? Mano, tem seis cabeças aí Na rádio, não fala na rádio, cara Comprar uma parada pra comer aqui Vou comprar um líquido Um Pratinha, tô com cinco reais na conta Uma humilhação Passar por isso Pô, quem tem filho com bigode é gato, Diego Pô, eu tiro o bigode Que que tu quer comprar, mano? Comprar aqui pra tu Mais fácil Não sei passar dinheiro não Uma água... Eu queria... Não, na verdade Duas águas e dois hambúrgueres Sei lá Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Que isso, manhã? Vem cá, vem cá, Diego Calma, que isso Vai usar agressividade mesmo? Foi sem querer, meu irmão Calma aí, calma aí, calma aí Só vou pegar um refrigerante aqui pra mim Uma Coca-Cola Caralho, eu tô cheio de multa, manhã Mole? Então, se tu tá ligado, mas tu foi preso, manhã Vê se pode Os caras te prenderam Puta que pariu 2.500 reais de multa Ah Tô com 300 de saldo Tô com 300 de saldo O Liu Bataco tem 25 mil na conta Caralho, vê com ele se ele pode fortalecer o amigo dele Valeu, Júlio César Qual é o safado? Primeizada Dá teu papo Tem como tu me passar teu telefone pra me te cobrar melhor? Claro, lógico Quanto é o vulgo de hoje? É... Valsir Cabaço Fala, Valsir Joga no meu espeito aí 2.500 reais pra eu tá pagando, meu amor Não, faz o seguinte Joga cinquinho pro teu pai Depois volta Sabe que volta? Volta nada Tá me devendo aí 3.000 e pouco Deixa o filho do que eu sei que tu padre Deixa o filho do que eu sei que tu padre Deixa o filho do que eu sei que tu padre Deixa o filho do que eu sei que tu padre Deixa o filho do que eu sei que tu padre Faz um pix aí, cara O Liu Faz um pix aí Vou fazer... Pô, manhã Que tem filho com bigode de gato Pelo amor de Deus Tu não consegue passar O cara tá bancando todo mundo? Pô, que porra é essa? O Liu? Caralho, o Pocah que tá com o pix O Liu não, filho Pô, não é Pega aí, pega aí Fala, pô Solta a voz É... 007... Ah não, calma aí Caralho, onde é que fica o pix? Caraca, aí tu me complica e te complica Pera aí É o número do celular? Meu Deus do céu Não Você vai... Pô, como é que eu posso explicar de um jeito... O pix dele é 6013, mano Não, não, esse é o teu, pô Esse é o teu, não é? Não, 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 não 6013 Ó, hein Enviei, hein 6013 Pingou aí? Pingou? Filmeu aí, Corvo Já que tu tá passando... 60... Ah, qual foi o Corvo? Pegou, 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 pegou Pegou assim Filmeu aí, Corvo Já que tu tá trabalhando Alguém pode me dar um lanchinho? Eu vou morrer já já Em dois minutinhos Compra ali, ó Aqui, aqui, mano É uma grota mesmo Não precisa tu comer nada, não Calma aí, cara É, pega aí Pô, Valdir Casaco Eu acho legal se eu ensaiasse O modo como eu vou falar lá Quero saber se você... 840 A gente vai passar esse texto Como é que eu pago minhas multas aqui? Vou passar esse texto Certo Pô, achei que tu tava comprando meu lanche Pô, achei que tu tava comprando meu lanche Eu vou morrer, caralho Alguém me ajuda aí, galera Pô, alguém me dá um lanchinho aí Esse moleque é o melhor, mano Não tem como Não tem como, cara Que moleque engraçado do caralho Oito... Pera aí, calma aí Porra, tô sem tempo 840 Como é que eu pago a multa aqui, chat? Extrato Como é que eu pago a multa aqui? Entra no teu aplicativo do Fleca aí Ah, já tô dentro Aí eu tô aqui a multa E aí? Daí você vai... Em multas Salvou aí, doce Não tem como Não tem como coisar Tu pega e arrasta pro lado, pô Arrasta pro lado ali Da direita pra esquerda Isso Aí tem multa Pagou? Pega, tá Tá pago, tá pago Aí Ué, a bandidagem tá pagando multa Esse aí é o quê? Tá dando doce aí, ó Tá pagando a multa aí A bandidagem tá pagando multa Eita Perdão Caralho Calma aí Vai lá, me botou no meu lugar, hein Me botou no meu lugar Põe não, nem foi isso, pô Teu lugar é... Caralho Que isso, que isso Passou o lugar pra ele agora Passou pra frente, passou pra frente, então Galera, posso passar o texto? Pode Pega Que isso, cara Anuncia aí, calma aí Que ele vai ensaiar Ele vai ensaiar Eu queria passar o texto E como eu vou falar lá Pra ver se eu não saio morto Vê se o senhor Vamos ouvir Vamos ouvir o amigo aí Vai lá Até o papo Bom, eu vou subir lá Com toda a delicadeza, né Andando bem devagarinho Como os veados fazem Sem pisar na grama Sem machucar ninguém Chegando lá Vou pedir pra falar com o Red Assim que ele entrar na minha frente Eu vou falar Senhor Red Eu ando meio frustrado Eu tô sempre andando com um gangue de merda Gangue que só se fode Tô me referindo a vocês aí, tá bom? Até aí nada de errado Seria possível o senhor me fortalecer Com cinco trabuco Pra que eu possa Sei lá, fortalecer meu grupo Meu grupo de merda Que são vocês Tô falando de vocês, merda Sim, sim Até aí beleza O que vocês acham? Vai dar bom? Eu achei que foi uma entrega excelente Você e vocês? Eu achei também Eu gostei também Entregou o discurso perfeito Só tem que falar que foi a mando Do Marcelo de Quarta Ah, é É, é Valdir Casaco, né Como é que é o nome? Valdir Cabaça Valdir Cabaça hoje Todo dia é teu nome, né? Mas é porque lá ele conhece mais que o Marcelo de Quatro, hein? É, pode falar Fala, fala que foi a mando do Marcelo de Quatro, tá? Perfeito A mando do Marcelo de Quatro É bom que ele também não fica sabendo o vulgo de hoje É, é boa ideia, é boa ideia E se você puder falar Se você puder falar também alguma coisa sobre É Tipo Estar 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 Matando qualquer tipo de carência dele Porque a gente também tem que olhar pro coração do cara, né, Brody? E aí você Ele tá ensaiando aqui Eu posso falar com ele estando no radinho Pra que os seus ouvem a calma Ó, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá na linha, ele tá na linha Pera aí, só o segura Entendi Entendi Alô Alô Fala tu, meu parceiro Os valerias acabou, viu Vou só pegar minha rapaziada Coisa linda Coisa linda Deixa eu te falar Eu vou mandar A hora que eu puder Eu vou estar mandando um cara aí Que vai falar pelo meu bonde Vai mandar um cara aqui pra falar pelo seu bonde Pra eu soltar o armamento pra ele Exatamente Exatamente Ele vai tá fazendo o pedido todo Explicando toda a situação Ele vai tá fazendo o pedido? Fechou, fechou É, o nome dele é Lindo, tá? Lindo Demorou, perfeito É, vou pedir só pro pessoal aí Por que tu não vem? Tá ocupado? É, eu tô na correria, entendeu? Depois eu vou Mas aí é só pedir pra tua galera Receber com muito carinho É um cara bom pra caralho Parceiro nosso Vai ajudar pra caralho Essa empreitada Justo Mas é um material humano É um cara realmente bom É um cara realmente bom Demorou então, meu parceiro Tá bom É, ele vindo aqui Eu passo o armamento pra ele, viu? Coisa linda Coisa linda Vou agilizar com a minha rapaziada aqui Falou, Red Obrigadão O que que houve? Ó, o cara falou que Vai receber com o maior carinho O Lindo Pra estar recebendo os Trabucos Coisa linda Ah, então fechou Então é isso Você vai e tenta ver qual é Porque aí a gente vai A gente vai saber exatamente Qual é o plano do Reg Qual é o nível de tensão por lá, né? É Se ele pegar e te passar o Trabucos A gente sabe que realmente Ele tava fechado com a gente Fala, larga essa moto na mão do mundo Se ele pegar e te botar ele na horizontal E botar um projétil por dentro da tua cabeça A gente vai saber que ele não tá com a gente Pera, mas calma aí Tem essa chance de isso acontecer? Não, não, não tem não Pô, tá maluco Mínimas 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 Ah, então vamos lá Então é possível sim Ó, vamos fazer o seguinte Você tá com a rádio aí? Deixa eu ver aqui Tá com a rádio aí? Se tu tiver, entra na 475 Você não vai conseguir falar lá em cima, entendeu? Só que se os caras Tiverem nesse nível de truculência De apontar arma na sua cara Você provavelmente não vai descer Exatamente Tu já vai e faz aqui, ó Começa a blipar a rádio igual um louco Aí a gente já vai saber já o nível, entendeu? Mas tu falou que não pode usar rádio Será que eles não vão me atirar se eu pegar o rádio? Ah, mas... Não, se tu vai ver que não tem volta Exatamente Se eles apontar arma na sua cara É melhor morrer com o rádio na mão Do que sem o rádio na mão Você, rapaziada Se eu puder aí, com todo o respeito Qual é, lindinho? Posso te dar um abraço? E aí, meu parceiro? Pode sim Pera aí Pera aí Pô, vou dar um abraço Deixa eu dar um abraço no cara Pera aí, pô A gente não sabe o que é de amanhã, né? Vocês estão se despedindo de mim? Não Não, não, não Que isso, que isso Tá maluco? A gente tem relacionamento bom com os caras lá, Link? Presidente, eu tô meio chateado, viu? Tô achando que, porra Tá um assunto meio esquisitão, hein? Um abraço pro cara Igual time de futebol quando vai entrar em campo, pô É, a gente tá tirando A gente tá tirando uma boa sorte, tá? Vou dar um beijo De amigo pra amigo Entendi Entendeu? A gente tem relacionamento bom com os caras lá, pô Do nada, vocês querem ser meu amigo, porra? Tu é fácil cair, tu não pode não Aí, ó É tipo... Aí, o beijinho Caramba Ó, vamos fazer o seguinte Tá todo mundo no esquema aí Deixa eu comprar uma água aqui Tem um alimento aqui também? Tem, tem, tem Tem um hamburguerzinho aí Um sanduíche natural É o hamburguer que é melhor, o hamburguer Com esse abraço do Vascaíno Com certeza eu vou morrer Vou pedir pra ele tirar Ô Caralho, aqui O boneco comendo E eu comendo, mané Agora eu buguei RP e Real Life Sincronizados O boneco comendo Qualquer coisa que quiser falar comigo Pode falar, tá, molequinho Pedi, pedi pra galera Aplausos de vocês, caralho, tá? Salvador da PAP Moleque, tá, mas eu não ligo, tá ligado? Se tu puder Esse aqui, umzinho desse aqui Pô, vou te agradecer muito Tá matando a sede? Matando o que tá me matando Deixa eu te falar A gente vai subir agora, lá? Não, lindinho, vai subir Sozinho Ah, então vamo lá Então vamo lá Bora Vamo lá A gente vai fazer uma rodada de oração Sabe que a gente vai perder ele, né? Sabe que a gente vai perder ele, né? Dependente Lógico que vai, pô Mas, então, é isso Alguém tem que cair Não tá marcando, não Não tá, não? Desmarca e marca o grupo É, então Entra no carro aí, bebê Tem que roubar um carro Qualquer forma Vai Vamo esperar agora O presidente lindinho Deixa eu perguntar Hum Os senhores querem que eu peça permissão Pra falar na rádio Quando eu estiver falando com eles Pra que os senhores possam ouvir a conversa Agora, dou a moto pra ele O que que eu faço? Acho que melhor não Vê o teor lá Vê o teor Só chega lá Pede a arma Ele vai te passar Sua missão é chegar Pegar a arma e sair Se ele ficar muito Se ele te colocou Ah, é sinal que ele já tá na maldade Hoje eu sonhei que eu morri Sabe que sonhar com morte é vida, né? Ah, é o contrário? É o contrário Ó, o Paulo Plênio tá me ligando Um bagulho de chamada de vídeo, hein, brother Não, não, não Não, não, entendi não Não, entendi não Cara, ainda bem que tu avisou, hein Que isso, cara Tá vendo? Que maluco, a time Pelo amor de Deus Ele é safado Pra mim ir já? Sim, sim Pode ir, Dindin Meu Deus Depois você vai pingar 30 minutos A minha na tua conta Lindin, você tá aqui na rádio? É, agora vamos esperar o Red ligar Falando que tá com o Lindin É, pois é É, o Red vai ligar e falar Que tá com o Lindin, tá ligado? Aham E o que a gente vai fazer? Ele tá na rádio, ele? Qual o próximo barão? A gente já sabe que vai ter isso A gente vai levar o Lindin Nesse lugar A gente vai tá esperando ele já Eu vou ter que tá Num telhado de fuzil Sim E a gente maciata ele Quem tá com arma Vai ter que ficar escondido, então Pra pegar de jeito É, a gente mete aqui Pra provar boa fé Tamo desarmar Quem tiver trabocado Fica escondido Ele vai querer trocar o Lindin É, mano, é a boa Ou o corvo ou o idoso Que tá trabocado E nessa mota aí, mano Eu também acho Eu vou, eu vou, eu vou Para Mota é melhor Hum Porra, já Eu não vou comer agora E aí, rapaz Enquanto isso Vamos ali pelo menos Comprar umas facas Uma coisa Pra gente não perder de zero Também, né Mas na munich Pô, não tem no mercado negro aí não Liu Pataco Dá uma olhada Deixa eu ver essa Deep Web aqui É, porra Tem que arrumar Duas H2 Esquerinhas Acho que é 3 mil, né Não? Nos contatos tá tudo dormindo, porra Como é que pesquisa Aqui nessa Deep Web Que eu não tô achando Tem lá em cima Lá em cima, eu acho Gente, cara Vamos parar naquele estacionamento ali Não quer tentar subir o ASV de novo? Tu quer saber onde eu tô A todo custo, né, cara? Muito estranho isso aí Aí, rapaziada Seguinte O maluco não para de ligar aqui a videochamada Tá ligado? Recusa a videochamada E liga a ligação normal Não, faz o seguinte Atende ele aqui na praça Vamos fudir com a mente dele Atende ele aqui na praça Mas não fica falando muito tempo Atende e desliga Só pra ele ver que a gente tá aqui Senão ele vai ficar enrolando Até ele chegar aqui Entendeu? Pronto Fala, desgraçado Ligou de vídeo? Eu acabei de dar um... Fala aí Te odeio, cara Por que? O que houve, cara? Você tá nesse carrinho na praça? Para pra conversar que eu vou te dar um murro na cara O que houve, cara? Por que que tá fazendo isso? Cusão Por que, cara? Ih, caralho O cara me chamou de cuzão de modo de nome aqui, cara Quem, quem? Paulo Plínio, porra Pô, tu tá na praça Vem aqui que eu vou te dar um murro que não sei o que, do nada Ih, caralho, Ih, caralho Ué Como é que é aí, mano? O que aconteceu aí, rapaziada? Ih, caralho Caralho, só gente bonita nesse carro amarelo, hein? É, então, quem que são aí? Porra, esse carro rosa aí Quem é na voz aí? Quem é na voz aí? Juninho, Juninho Ué, chega aí, Juninho A cabeça se perereapo na voz Ligar de vídeo que você é um cara traiçoeiro Eu conheço a voz aí, mano Qual é, qual é? Chega a gente Não tem problema, pode ligar Quem quer falar comigo? Eu não sou traiçoeiro O que que você tá fazendo? O que que você tá tramando pra mim, cara? Que tramando, cara? Fala aí, fala aí, meu mano Que tramando, cara? Cara, você não me engana, cara Eu já tô desconfiado Eu sei que você me traiu cinco vezes Irmão, deixa eu te falar um negócio Tô te escutando não, mano Eu tô no P2 Eu fiquei sabendo de umas paradas E eu acho que você não tá merecendo de saber Porque quem vai sair pegando Sua cabeça tá valendo quanto? E eu não tenho nada a ver com isso Eu só sei da informação E o que que é? Tá na porra do carro aí, mano É o seguinte Quem tá aqui, ó De quatro? Ó, eu... Acabou Eu vou te escutar E aí Obrigado.